Eu sou José Brás, assistente executivo da presidência da EMAI e juntamente com a Tereza estaremos aqui apresentando o sistema de monitoramento de projetos e contratos de acompanhamento do sistema hidroenergético da EMAI. A EMAI é uma concessionária de serviços públicos de geração de energia elétrica detentora da concessão de quatro aproveitamentos hidrelétricos, as usinas Henry Borden, Portugóis e Rasgão, além da PCH Pirapora, localizada nas cidades de Cubatão, Pirapora do Bom Jesus e Salto. Também possui uma usina termoelétrica localizada em São Paulo e que atualmente está arrendada para a Baixada Santista Energia, que é uma empresa subsidiária da Petrobras. A EMAI é responsável pela prestação de serviços de operação e manutenção dessas usinas e das demais estruturas do sistema hidroenergético Binnings Pinheiros Tietê, que inclui o Rio Pinheiros, trechos do Alto e Médio Tietê, além dos reservatórios Binnings e Guarapiranga. A EMAI é cliente da imagem desde 2014, quando iniciou a implementação do sistema de informações geográficas para a área de controle e fiscalização de seu patrimônio imobiliário, que envolve todas as bordas e reservatório existentes na empresa. Em 2020, houve uma atualização do software e iniciou-se a implementação do sistema de controle e monitoramento de projetos, contratos e acompanhamento do sistema hidroenergético, utilizando para isso a base cartográfica já implementada na nossa área de patrimônio imobiliário. Bem, o que levou a EMAI a implementar esse novo sistema? Principalmente, a necessidade de acompanhamento de novos projetos, de estudos e de novos negócios. Além disso, todos os processos de contratação de serviços ou de equipamentos, informações de contratos em andamento e o monitoramento da operação do sistema hidroenergético. Essa necessidade de controle surgiu a partir dos projetos de revitalização do novo Rio Pinheiros, um projeto do governo do estado de São Paulo, que tem, entre outros atores, a EMAI, a Sabesp, a CETESB e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. A EMAI, ela é responsável pelo Rio Pinheiros, por toda a operação e manutenção desse rio. E, portanto, dentro dessa necessidade, nós passamos a desenvolver e a implementar este novo projeto. Agora, eu vou deixá-los com a Tereza, que irá apresentar os detalhes do desenvolvimento e implantação deste novo projeto. Olá, meu nome é Tereza Lana, eu trabalho na Assessoria de Novos Negócios da Presidência de EMAI. Eu vou dar alguns detalhes do projeto desenvolvido em conjunto com a S-Imagem. Falando um pouco sobre o acompanhamento de estudos, projetos, contratações e contratos, a gente pode observar que existe uma sequência entre essas atividades. Primeiramente, são os estudos e projetos que são avaliados, quanto à sua viabilidade. Eventualmente, podem virar contratações que entram no sistema de acompanhamento interno da empresa e depois geram os contratos com as empresas. Falando um pouco sobre os estudos e projetos, os que são acompanhados nesse projeto desenvolvido com a imagem são os projetos estratégicos orientados pela presidência e pela diretoria da empresa. Nessas telas, nesses painéis de acompanhamento, a gente tem informações gerais sobre o projeto, quem é o responsável, o histórico de ações ocorridas até o momento e as próximas ações, com as datas e os status, para ficar de fácil acompanhamento o estado em que encontra aquela ação, se está executada, em andamento, não iniciada ou em atraso. Quando aquele projeto vira uma contratação, ou seja, existe o desejo da diretoria de continuidade daquela atividade, passa-se, então, a observar, a acompanhar o painel de contratação, cujas informações vêm do sistema interno DMAI de contratações de licitações. Então, as informações que constam desse painel são o objeto da contratação, a data de inserção nesse sistema interno, porque assim fica fácil para a diretoria acompanhar aonde está, se eventualmente estiver parado em algum lugar, aonde está parado. A dotação orçamentária, se ela já existe, se ela já está definida para o projeto, se existe já aparecer jurídico para a contratação, se houve ou não aprovação em reunião de diretoria, a modalidade, se é uma contratação direta, se é uma licitação, pregão, as datas de publicação e abertura das propostas, o valor previsto, valor verificado, a data prevista para assinatura do contrato e algum histórico e detalhes dessa contratação. Depois do processo de contratação, vem o contrato propriamente dito. Então, existe um painel para acompanhamento dos contratos em execução, cujas informações são o objeto contratual, o número do contrato, a data de assinatura do contrato, a data de início de serviços, o prazo contratual, data de encerramento, aditivos, se houver, que influem no prazo contratual e na data de encerramento, então, essas datas e prazos vão sendo registrados, o valor, que também pode receber um aditivo, as atividades todas de contrato e o respectivo cronograma. Além das informações do gestor do contrato, para um fácil contato entre a diretoria e realmente o responsável pelo contrato. Nessa tela, aparece também o progresso das atividades. Então, a diretoria, ela pode acompanhar o cronograma físico-financeiro, o físico com o acompanhamento do progresso das atividades, e o financeiro com o valor efetivamente faturado. Um exemplo de tela de acompanhamento é esses projetos especiais, o Brás comentou sobre o Novo Rio Pinheiros, então, nós temos nessa tela esses três projetos que são relativos ao projeto Novo Rio Pinheiros. Essa primeira tela, do lado esquerdo, elas nos levam um link para o projeto Novo Rio Pinheiros, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, também desenvolvido pela imagem. A segunda e terceira tela são, respectivamente, da Usina São Paulo e do Parque Bruno Covas. A Usina São Paulo é um empreendimento sobre a usina, antiga usina elevatória de traição, uma estrutura da EMAI, hoje denominada Usina São Paulo, e prevê-se a implantação de novos negócios na sua cobertura, atividades de gastronomia, de serviços, e também nas áreas adjacentes, na margem leste e oeste do Canal Pinheiros. Do lado direito, a gente observa aqui o link para o Parque Bruno Covas, que também é um projeto de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com participação da EMAI, e envolve a implantação de um parque linear em 17 quilômetros da margem oeste do Rio Pinheiros. Esse slide mostra um detalhe da tela do Parque Bruno Covas, onde a gente pode observar todas as ações previstas, e essas ações têm mais de um nível. Se você escolher qualquer uma das ações que estão listadas do lado esquerdo, abre um novo menu de detalhamento de cada uma dessas ações. Nelas, nós temos o data de início e fim das atividades, e também o status para acompanhamento. Sendo verde pré-executado, amarelo em andamento, branco não iniciado e vermelho em atraso. E com essas cores fica fácil da diretoria acompanhar o andamento dos projetos. Além dessas informações, a gente pode inserir vídeos e imagens que ficam de fácil acesso para os funcionários e para a diretoria da empresa. Sob o monitoramento, efetivamente, nós temos dois itens que são monitorados. O sistema hidroenergético que a EMAI opera, que inclui, como já dito, o Canal Pinheiros, Billings e o Rio Tietê. Parte do Rio Tietê, né? É o trecho médio e alto Tietê. E o plano de ações de emergência. Vou falar um pouquinho sobre os dois. Esse painel, desenvolvido pela imagem, mostra a tela inicial do sistema hidroenergético, onde, do lado esquerdo, são listadas todas as estruturas que a EMAI opera, incluindo usinas hidrelétricas, PCH, barragens. Do lado direito, a gente observa uma imagem de satélite, na qual a gente pode navegar, dando zoom, e o link para acesso ao painel efetivamente. Nesses painéis, para as usinas, são listados as informações das estruturas das usinas e barragens, nível d'água de montante, que é do reservatório, nível d'água de juzante do canal de fuga da usina, a geração em cada uma das unidades geradoras, a vazão turbinada, que é a vazão que passa pelas turbinas, e a vazão total defluente, que soma a vazão turbinada e a vazão que sai pela barragem também, a vazão defluente, que a gente chama. Para as barragens, nós temos informações sobre a estrutura, também o nível d'água de montante, nível d'água de juzante e os níveis de segurança mensais. Ou seja, o gestor consegue acompanhar mês a mês a relação entre o nível atual e o nível de segurança, que é adotado mensalmente para evitar riscos ao controle de cheias. Essa tela mostra, para cada uma das barragens, nós temos como mostrado nessa tela uma foto da barragem, e os níveis de montante, juzante e o nível de segurança adotado para o mês. O PAI, que é o Plano de Ações de Emergência, é uma atividade sob responsabilidade da EMAI, como é de todo empreendedor proprietário de barragens no Brasil. Essa definição veio da Lei 12.344, de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens. e ela obrigou os concessionários e proprietários de barragens a executarem seus planos de ação de emergência, as inspeções de segurança e suas revisões. Essa tela apresenta todos os reservatórios da EMAI, do lado esquerdo. Relacionado a cada reservatório, nós temos as estruturas vinculadas ao reservatório. E aqui um mapa também, com a localização de cada uma das estruturas, o número de municípios envolvidos, o número de planos de ações de emergência desenvolvidos pela EMAI, o número de planos de contingência a serem desenvolvidos pelos municípios afetados. Então, nós temos uma relação de quatro planos desenvolvidos para 62 a serem desenvolvidos. Essa é uma atividade de responsabilidade dos municípios. E isso nós estamos falando de seis DICs, nove barragens e três sangradouros operados pela empresa. Esse slide mostra os reservatórios. Então, nós temos, como eu disse, para o reservatório BINES, as suas respectivas estruturas e as informações do PAI. Então, nós temos o nome da barragem, a classificação dela, de acordo com a lei, o estado, de acordo com o monitoramento, alguns detalhes desse plano de ação de emergência, quando ele foi elaborado, a sua última revisão, como é feito o monitoramento da barragem, quais instrumentos são utilizados e a quantidade, além dos municípios afetados por essa barragem, no caso de uma contingência, e se já existe o plano de contingência ou não. Bem, falando agora um pouco dos benefícios desse projeto, ele propiciou à diretoria da EMAI, aos gestores, uma visão gerencial resumida de fácil acesso e objetiva de todos os assuntos estratégicos escolhidos pela diretoria. Isso gera uma possibilidade de acompanhamento direto, sem aquela necessidade, às vezes, de estar numa reunião e quem é o responsável, onde ele está, telefona, não encontra. Então, com o painel, você tem todas as informações atualizadas em mãos e também uma agilidade na apresentação das informações. Isso, às vezes, até durante reuniões de diretoria, o painel é usado para se saber acompanhar exatamente como estão os projetos. O grande desafio da empresa, no momento, é dar continuidade a esse projeto e com a atualização da base de dados. Quer seja ela para o sistema hidroenergético, que tem informações em tempo real, as informações de nível d'água, vazões, elas são coletadas em tempo real, então você precisa estar com o banco de dados atualizado e também a atualização de base de dados dos projetos, dos contratos e das contratações que devem ser inseridas ou informadas por cada área gestora da empresa. Então, esse é o nosso grande desafio agora. Em nome de Maia, eu quero agradecer o convite para a participação desse evento, o GOV Summit 2021, mas, principalmente, agradecer a parceria desenvolvida com a imagem ao longo desse um ano e meio, no qual as equipes tentaram atender as demandas e necessidades da diretoria da empresa. Muito obrigada. E aí Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma